Tudo bem? Meu nome é Thiago Guimarães, eu sou escritor do livro Os Segredos do Marketing Digital, que eu espero que você já tenha comprado. E nesse vídeo eu vou falar sobre as principais estratégias de marketing digital e algumas vantagens e desvantagens de poder utilizar essas estratégias aí no seu negócio, beleza? Então é isso, te espero lá no nosso vídeo. Até mais! Então é isso, espero que você tenha pegado aí um papel e caneta. Se não, pausa o vídeo, pega um papel e uma caneta para a gente conversar aí sobre as principais estratégias de marketing digital que você pode usar no seu negócio, tá? E não se esqueça, eu falo de todas as estratégias aqui no meu livro. Deixa eu só pegar exatamente a página aqui. Eu falo sobre as estratégias na página 54, tá? Então vamos lá. As principais estratégias que você pode utilizar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as maneiras de se fazer marketing, tá? A gente tem três maneiras de fazer marketing. Marketing tradicional, que é a que todo mundo aí provavelmente mais conhece, né? Então flyers, impressos, panfletos, fachadas, outdoors, propaganda de TV e revistas, né? O problema do marketing tradicional é que ele é muito caro, né? A gente demora um pouquinho mais para ter resultados. A gente tem o marketing digital, que é o que a gente vai falar sobre as estratégias agora. E a gente tem o marketing da esperança, que eu chamo. Então, o marketing da esperança é você sentar e esperar que as suas vendas aumentem, que você consiga melhor os resultados, com certeza essa é a pior estratégia de todos, né? Eu não gostaria de contar com a sorte para poder gerir o meu negócio, que aconteça alguma coisa aí milagrosa aí para que a gente consiga aumentar os resultados. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então vamos lá. A gente tem o marketing digital, que é a maneira com que a gente faz hoje, é a melhor maneira de se fazer marketing, tá? Então vamos lá. As principais estratégias, algumas outras pessoas podem chamar de outra maneira, algumas subestratégias de estratégias, mas eu prefiro tratar dessa maneira porque eu acredito que é mais didático, tá? A primeira estratégia é SAO, que é Search Engine Optimization. Isso é mais utilizado para quem já tem sites, né? Isso é a otimização do seu site para mecanismos de busca. E o que é essa otimização? O que está relacionado a essa otimização, tá? A otimização do seu site está relacionada, primeiro, à velocidade de abertura, né? Então, a quão rápido o seu site abre em qualquer dispositivo. Se a pessoa está navegando no 3G, no 4G ou no Wi-Fi, então o seu site tem que abrir rapidamente, tá? Então, o seu site tem que ter uma resposta média de 5 segundos aí. Depois, isso está bem relacionado também ao tamanho do conteúdo que tem dentro da sua página. Então, imagens, tamanhos menores, mas que mantenham a qualidade, tá? Então, você precisa otimizar as imagens do seu site, colocar as imagens numa linguagem um pouco mais avançada, como o JPEG 2000, WEBP, né? Que é a mais utilizada aí para a internet e algumas outras aí, SVG também. Então, essas são os formatos de imagem que você deve utilizar aí no seu site, tá? Depois, está muito ligada à baixa taxa de rejeição do seu site. O que é isso? O Google vê quando uma pessoa abre o seu site e fecha rapidamente, ele entende que seu site não é tão legal assim. Então, por isso, ele não vai mostrar o seu site para muitas pessoas. Então, o SEO, ele está ligado a isso. Então, cada quesito desse, o seu site recebe uma pontuação pelo Google. E quanto maior a pontuação, mais o seu site vai aparecer organicamente. Então, quanto mais tempo as pessoas permanecerem no seu site, menor vai ser a sua taxa de rejeição e mais o Google vai mostrar para as pessoas entendendo que você tem um site legal e que as outras pessoas precisam ver o seu site, porque o seu site, todos que estão vendo, estão gostando ali. Depois, a gente tem marketing de conteúdo, que é o que eu acredito que a maioria já faz de alguma maneira aí, criando conteúdos para redes sociais. E aqui no marketing de conteúdo, eu coloco eles sempre logo depois do SEO, porque eles estão muito ligados. Então, o conteúdo que você cria, principalmente dentro do seu site, dentro do seu blog, dentro do seu domínio, ele vai aumentar a relevância do seu site. Ele vai diminuir a taxa de rejeição, porque as pessoas vão parar ali para ler o seu site ali. Então, isso é muito bom. E no marketing de conteúdo, você tem que pensar nisso como um bilhete de loteria. Quando a gente vai jogar na loteria, quando a gente vai jogar na mega-sena acumulada, na mega-sena da virada, a gente tenta comprar o máximo de bilhetes possíveis, né? Então, para ter mais chances. No marketing de conteúdo, a mesma coisa. Então, mais conteúdo possível. Só que a quantidade também, ela tem um viés ruim. Você precisa criar muitos conteúdos, mas eles precisam ter relevância. O que é relevância? Você está criando conteúdos relacionados ao seu negócio e que as pessoas vão se engajar com esse conteúdo. Eu já vi, por exemplo, uma fábrica de colchões criando conteúdo sobre receitas de bolo, né? Então, eu não acredito que eles vão vender mais colchões por conta das receitas de bolo. Talvez, colocar aí alguma coisa relacionada à sono, à produtividade, aos benefícios de uma noite de sono, os malefícios de uma noite ruim de sono, talvez seriam conteúdos mais relevantes para essa fábrica de colchões aí. Então, é criar muito conteúdo, criar conteúdo relevante e criar conteúdo aonde está o seu público. Então, não adianta você criar conteúdo se as pessoas não vão consumir aquilo ali. Então, se o seu público são os mais jovens, você pode criar conteúdo dentro do Instagram. Se são pessoas aí de 35 mais, 40 mais, você cria dentro do Facebook. Se são pessoas que gostam de vídeos, faça vídeos como esse aqui no YouTube. Se são designers, pessoas que mexem com tecnologia, CEOs, diretores de grandes empresas, crie seu conteúdo lá no LinkedIn, tá? Porque você precisa criar onde as pessoas vão consumir esse conteúdo. O melhor dessas duas estratégias, SEO e marketing de conteúdo, são estratégias gratuitas. Basta que você aprenda a fazer, né? Se você não quiser pagar para ninguém, aprende a fazer e você mesmo faz. Aí a gente vem para a terceira estratégia, que é tráfego pago. Que é o que a maioria das pessoas confundem marketing digital com tráfego pago. Marketing digital não é apenas tráfego pago, tá? Tráfego pago é uma das estratégias que você pode utilizar dentro do marketing digital. Aí tráfego pago a gente vai ter anúncios no Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest e outras ferramentas de busca que eu confesso que não utilizo, né? Mas o que eu utilizo aqui como estratégia principal aqui, para mim, é Google, Facebook e LinkedIn, tá? São as três principais plataformas que eu utilizo aqui para fazer anúncios. Aí no Google a gente tem também o YouTube, que é o que é feito, os anúncios dentro da plataforma do Google, tá? Então, anúncio no YouTube também é Google, beleza? A gente tem depois também, então, tráfego pago é pago, né? Então, não tem por que falar. Então, essa é uma estratégia paga. As duas primeiras gratuitas e essa daqui paga. A gente tem remarketing também, que eu vejo muito poucas pessoas fazendo remarketing. Remarketing é uma das estratégias de tráfego pago melhores que tem, porque a gente tem muito mais conversões quando a gente tem uma campanha de remarketing. Os ciclos de compra ficam cada vez mais longos. O que é isso? As pessoas não compram a primeira vez que elas entram na nossa página. Então, é por isso que é importante a gente aparecer uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para a pessoa ali, para que ela volte a realizar aquela compra. E depois, no segundo anúncio, a gente normalmente tem uma taxa de cliques, uma taxa de visualização um pouco maior, porque a pessoa já tem uma interação com a gente. Então, a primeira vez que, por exemplo, se você entrar na minha página no seu livro do Market Digital para comprar o livro, Se você não comprar, provavelmente você vai receber algum tipo de campanha de remarketing dentro do Facebook, porque você já me viu, vou falar, pô, eu sou o Thiago e tal, né? Você já me viu, você já entrou lá e não comprou o meu livro, então tá aqui, eu tô com uma oferta para você, você pode fazer isso, aquilo. Então, é uma campanha de alta conversão, a conversão é muito maior do que uma campanha normal e você precisa fazer um anúncio diferente para ela, tá? Então, a nossa quarta estratégia em remarketing é uma estratégia paga também, tá? A gente vem para a quinta estratégia, que é a minha preferida, e eu coloco ela depois de tráfego pago aqui, justamente pela importância dela. Você precisa buscar uma maneira de transformar as pessoas que vêm do tráfego pago em leads, em tráfego que você controla, tá? Em tráfego que é seu. Então, você precisa transformar essas pessoas, sei lá, em uma lista de leads, uma lista de telefones, uma lista de clientes, para que você consiga fazer campanhas gratuitas para essas pessoas. Aí vem o e-mail marketing. Também, por conta do ciclo de compra um pouco mais longo, a gente precisa mandar um follow-up aí, uma sequência de e-mails para as pessoas, tá? Eu chego a mandar 25 mil a 30 mil e-mails por semana, porque é gratuito, né? Eu crio a minha lista ali, eu faço tráfego pago, transformo esse tráfego pago em leads, e daí eu pego e coloco essas pessoas em uma lista e mando e-mails para elas. Os e-mails que eu mando, normalmente, são e-mails de conteúdos relevantes, né? Conteúdos relacionados a marketing digital, a empreendedorismo, e no e-mail eu não costumo mandar muito e-mail de venda, não, tá? A ferramenta que eu utilizo é o MailChimp, e se você quer aprender a utilizar, a gente tem um vídeo no canal da nossa empresa, da TGCF Tecnologia, né? A gente tem um vídeo lá ensinando a mexer no MailChimp, que é a plataforma de e-mail marketing que a gente utiliza, e o menor de tudo é que ela é gratuita. Vou deixar um link aqui embaixo também, na nossa descrição do vídeo, para você poder criar a sua conta, se você quiser, tá? Então, e-mail marketing é a melhor estratégia de marketing que existe, porque você consegue atingir milhares de pessoas ali, em apenas alguns segundos, clicando em dois, três botões ali, você consegue criar uma campanha de e-mail marketing, e não pense que e-mail marketing não serve para o seu negócio. Eu já vi empresas terem excelentes resultados, uma pizzaria utilizando e-mail marketing. Então, ele criou uma lista de e-mails ali daqueles clientes que vinham na loja, ele começou a mandar e-mails para essas pessoas todos os dias, acredito que eram mais ou menos umas 5 horas da tarde, falando da promoção do dia, falando do que ele criou de novo ali, alguma coisa, e as vendas desse pessoal aumentou assim drasticamente, utilizando campanhas de e-mail, sem gastar nada, não gastaram nada, não pagaram para ninguém, aprenderam a utilizar, criaram uma lista de e-mails e mandaram para esses e-mails promoções e resumos diários de ofertas que eles tinham na empresa deles. A sexta estratégia, e essa não dá para ser aplicada em qualquer tipo de negócio, que é o marketing de afiliados. O que é isso? É quando uma empresa cria uma parceria com algumas pessoas, e isso você pode fazer dentro da plataforma, isso é mais utilizado para quem tem produtos digitais, você coloca várias pessoas para vender os seus produtos pagando a comissão. Então, se elas venderem, elas ganham, se elas não venderem, elas não ganham, você não paga nada. Então, a gente tem isso em todos os nossos cursos que a gente faz de marketing digital, a gente cria dentro da plataforma que a gente utiliza mais, é a Hotmart, porque eu acredito que é mais fácil de mexer, e menos burocrática e mais rápida para resposta, né? Então, a gente cria o produto, cria afiliado e a gente tem milhares de pessoas vendendo os nossos produtos. Se você for fazer isso, é bom que você coloque boas comissões dentro dos seus produtos para os afiliados, porque se eles não tiverem uma boa comissão, provavelmente eles não vão conseguir anunciar o seu produto, e não vão ter, sei lá, vontade de poder vender o seu produto, tá? Qual é o percentual de comissão que eu utilizo? Eu utilizo normalmente 50%, e dependendo até um pouco mais, até 60%, porque é num produto como, por exemplo, o do livro, se eu coloco outras pessoas para vender, o que eu quero é capturar aqueles leads ali e transformar eles na minha lista, né? Então, vou pegar essas pessoas que vieram de outros lugares de anúncio e transformar em uma lista minha, que eu sou dono e ali eu consigo alimentar elas dentro das minhas campanhas de e-mail, tá? Então, vamos recapitular? Então, vamos lá. Primeira estratégia, SEO, Search Engine Optimization, otimização do seu site, estratégia gratuita, você não paga nada. A gente tem estratégia número dois, que é marketing de conteúdo, também você não paga nada, basta que você crie o conteúdo relevante na onde está o seu público, né? A gente tem estratégia três, tráfego pago, né? Que aí você vai gastar fazendo aí anúncios do Google, Facebook, que são os mais usuais aí, tá? A gente tem remarketing, que também vai ser feito como tráfego pago dentro das plataformas do Google, do Facebook, que são as mais utilizadas aí. Depois a gente tem e-mail marketing, que é a minha preferida, tá? Então, você vai transformar todas essas pessoas aí em leads e depois vai utilizar uma estratégia gratuita de e-mail marketing, mandando e-mail para essas pessoas aí, para que elas se engajem com os seus produtos, com as suas redes sociais, com os vídeos que você cria como esse aqui, que eu estou criando. E depois a gente tem marketing de afiliados, que funciona muito bem, principalmente para quem tem produtos digitais, que é aquele comissionamento quando você faz parceria com algumas pessoas, tá? Então, é isso. São as seis principais estratégias que você pode utilizar. Então, tem todas elas no meu livro. Você pode adquirir ele apenas R$10,00. A página, eu vou deixar a página também do livro aqui, segredosdomarketingdigital.com, colocar na descrição. E é isso. Não se esqueça de marcar os seus amigos, né? Nesse vídeo, compartilhar aí nas suas redes sociais, porque a gente cria tudo isso com muito carinho. E é importante para a gente que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que querem saber sobre marketing digital, sobre estratégias para poder utilizar. Então, essas estratégias vão contribuir diretamente para o crescimento do seu negócio, para o aumento das suas vendas e tudo mais, tá? O marketing, ele está colado com vendas, né? Então, quando você for pensar em vendas, você tem que pensar em marketing. Eles são irmãos gêmeos aí, são univitelinos aí, são, como é que fala? Colados aí, eu até esqueci a palavra quando fala com aqueles gêmeos que nascem colados, né? Mas, assim, você não tem como vender sem utilizar uma estratégia de marketing. A gente tem aquelas formas de fazer marketing, marketing tradicional, marketing digital, marketing da esperança. Não utilize marketing da esperança para poder fazer isso, tá? Eu não recomendo isso porque esperar que as coisas mudem não vai acontecer, tá? Milhares de pessoas todos os dias fecham seus negócios aí porque eles têm bons produtos, são melhores do mercado, mas não utilizam as estratégias corretas de marketing para poder alavancar os seus negócios e, com isso, conseguir crescer, tá? Não quero que isso aconteça com você, quero que você utilize o marketing digital para poder fazer o seu negócio crescer. Então, utiliza o ciclo de marketing, viste em marketing, atrai pessoas para o seu negócio, venda mais, lucre mais, para investir mais, para atrair mais pessoas, para vender mais, para lucrar mais e tudo isso. Isso é o que eu chamo de ciclo de marketing aqui, ciclo de vendas, tá? Então, é isso. Não se esqueça de seguir o meu canal aqui, ficar por dentro aí de todo esse vídeo que a gente cria e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Então, um grande abraço e a gente se vê no meu próximo vídeo. Até mais!